Falando agora aí sobre noções de atendimento de emergência, vamos começar. Entendendo aí o primeiro ponto, gostemos ou não, situações de emergência acontecem e precisamos estar preparados para elas. Porque não é uma questão de gostar, de querer, de querer até evitar. Cara, acontece, acidentes acontecem, emergências acontecem na sua vida. Então o primeiro ponto é entender que elas acontecem quando há falta ou falha de alguma prevenção. Ou seja, quando eu não previno ou quando falha alguma medida de prevenção é que algum acidente acontece. Então sempre é melhor prevenir do que remediar, certo? Mas caso aconteça, você precisa ter as noções básicas fundamentais e é isso que a gente vai querer te passar aqui agora, certo? Em caso de necessidade de primeiro socorro, existe uma regra que você deve seguir. É uma ordem de socorro. Qual é essa ordem? Primeiro eu, segundo a minha equipe, terceiro a vítima. Aí você fala, poxa, mas a vítima está por último? Mas é porque o objetivo nosso, do primeiro socorro ali, é que a gente precisa evitar novas vítimas. Então eu até escrevi uma frase aqui e isso vai te ajudar a entender. Para que você consiga salvar alguém, você precisa estar salvo. Então sempre coloque sua insegurança em primeiro lugar. Até dentro de um avião você vai perceber que a primeira medida é que quando acontece alguma despressurização, alguma coisa e as máscaras caem, primeiro coloque em você e depois nas crianças, nos idosos, nas pessoas que precisam. E isso não é uma negligência. Pelo contrário, você precisa estar com a máscara, você é ciente, você é a pessoa mais apta, precisa estar bem para que você consiga salvar as outras pessoas. Então se você tenta colocar a máscara ou você tenta salvar a vítima primeiro sem se colocar em segurança, você pode acabar sofrendo um outro acidente e aí você e a vítima vão ficar sem ajuda. Então sempre se coloque em primeiro lugar. Antes de agir, confirme se o local está seguro para você e sua equipe a entrar. Ao prestar socorro é fundamental de que de imediato você ligue para serviços especializados, 192, 193, 190. Você precisa ter essa noção de que você precisa, primeiro ponto, é realmente você recorrer e já chamar as medidas de emergência, os serviços fundamentais e especializados para que você depois possa ir agindo até eles chegarem, mas que eles já estejam a caminho. Mantenha sempre o bom senso, evite ser bancário o herói. O que é o herói? É a pessoa que não entende as suas próprias limitações e ela quer, de maneira exagerada, fazer uma cirurgia no meio da rua, sem nem saber o que está fazendo. Então evite o heroísmo, seja sempre o bom senso. Se você não sabe o que fazer, tente controlar na medida do que você, das suas limitações. Porque uma atitude errada sua, uma atitude heróica sua, pode ser que em vez de ajudar, agrave toda a situação. Entendeu? Distribua tarefas a todos à sua volta, porque pode ser que fique muito curioso e aí você já evita aquela aglomeração e você evita que todos atrapalhem. Se você é a pessoa mais ciente, distribua, olha, faça isso, busque isso, ligue para tal. Então isso já vai te ajudar. E em caso de mais de uma vítima, sempre isso ocorra, porque demonstra maior risco de morte. Ou seja, ah não, teve três pessoas. Você vai ali, diante do seu bom senso, filtrar e ver dentro das suas limitações. Poxa, essa aqui parece que está mais grave, então a gente vai socorrer ela primeiro, certo? E agora medidas de segurança em caso de incêndio. O fogo, ele é muito bom. O fogo no fogão, ele é bom. Na fogueira, ele é bom. Mas ele precisa estar sob controle. Porque ele descontrolado, ele pode provocar grandes prejuízos materiais e também coloca um alto risco de vida. Então incêndios são acidentes que só ocorrem quando as medidas preventivas falham. Ou seja, o ideal é sempre focar em cuidar para prevenir, evitando o início de incêndio. Mas caso ele ocorre, a gente precisa citar aqui as principais causas e entender um pouco como que ele funciona. Equipamentos elétricos. Quando não é em uso, o melhor, o mais indicado é desligar da tomada, inclusive. Você não vai desligar a geladeira porque ela está sempre em uso. Mas muitos incêndios, você pode ver relatos de pessoas que deixaram churrasqueira elétrica, por exemplo. Panelas elétricas. Então equipamentos elétricos que não estão em uso, o melhor é desligar da tomada para que você evite curtos, para que você evite inícios de incêndio. Fusíveis é uma coisa que algumas pessoas falam, que é tentar reforçar os fusíveis. Isso é errado. Você precisa fazer... Realmente, se ele começa a queimar várias vezes, aí você troca, queima, troca, queima. Em vez de reforçar, você precisa contratar uma empresa elétrica, um profissional, para que ele veja o que está acontecendo. Agora, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Veja o que está acontecendo, porque isso já pode ser incidência de algum problema elétrico que pode sim causar uma pane. Porque o papel do fuzil é isso. Caso ele dê problema, ele queima para evitar um incêndio. Se você reforça, ele acaba se sobrecarregando. Certo? Então, tome muito cuidado com isso. E sobre a carga elétrica? Então, evite ligar dois ou mais aparelhos em uma mesma tomada. Tem gente que vai lá e coloca um T em cima de outro T em cima de outro T para ligar um monte de aparelho. Então, isso é muito problemático. Hoje em dia existem as réguas de energia que tem várias tomadas, mas ela é como se fosse quase que um... Ela é um sistema mais complexo do que um T. Simplesmente que você conecta vários aparelhos. Então, sempre tome muito cuidado com essas gambiarras, a gente nem pode se dizer. Cigarro, charutos e afins. Por quê? Porque um cigarrinho pode simplesmente provocar um incêndio absurdo dentro de uma empresa, dentro de um apartamento, dentro de uma casa. Então, sempre tome muito cuidado, certifique que ele está totalmente apagado antes de colocar no lixo, certo? E as lixeiras. Não deixe lixo acumular demais, porque lixo gera gás. E também não jogue panos ou papéis impregnados com nitros inflamados. Uma pouco você limpou alguma coisa com álcool. Tome muito cuidado, ou descarte com muito cuidado esse tipo de pano, porque você pode jogar ele dentro da lixeira e alguém vir jogar uma bituca de cigarro e provocar um incêndio. Então, sempre tome muito cuidado com essas coisas. E medidas para controle e prevenção. Existem algumas medidas aqui que você pode estar tomando e você também pode instruir ali aos superiores a estarem tomando essas medidas preventivas para que você tome o máximo de cuidado possível para evitar, certo? Verifique se o fluxo de água das mangueiras possui uma pressão suficiente para atingir focos de incêndio em uma distância que proteja o operador. O que significa isso? Você está com a mangueira. E vamos pôr que ela tem pouca pressão. A água cai muito perto de você. Isso não é seguro. É bom que ela tenha uma pressão de tipo 2 metros ou no mínimo 2 metros para que você, caso comece a acontecer algum incêndio, você não precise ficar tão perto para jogar água. Você possa ficar em uma distância segura, certo? Checar se uma mangueira é suficiente para atingir todo o pavimento ou se é necessário uma segunda. Vamos pôr, a mangueira aqui é curta. Ela não chega de ponta a ponta de cada andar ou de cada localização. Então, precisa ser adicionado mais mangueiras ou uma mangueira maior, certo? Confirmar a existência de engates rápidos, que são a junta dos stores, em número suficiente em todos os locais da empresa ou condomínio. Que são, poxa, chegou e engatou. Não é para ficar ali e colocar uma abraçadeira, uma presilha para conseguir prender, como se fosse uma mangueira residencial. É sempre ser engate rápido para que você coloque a mangueira, você possa tirar e colocar bem rapidamente, porque, poxa, está no incêndio, você não vai pegar uma chave de fenda e colocar uma abraçadeira na mangueira. Então, sempre tomem muito cuidado com isso para ver se existem esses engates rápidos. Ter certa periodicidade das vistorias, tanto das mangueiras e dos extintores, por empresas credenciadas pelo Inmetro, para ver se as mangueiras estão boas, se não estão com rachaduras, e também se os extintores não estão vencidos. Porque essas coisas que passaram ali de um prazo que não estão passados pela vistoria, pode ser que em um momento de necessidade, de crise, de um incêndio, você acabe ficando na mão e colocando a sua vida em risco, que é a vida de todos ali à volta. Manter em cada turno de trabalho um ou mais funcionários do condomínio inteiramente habilitados a manejar as mangueiras ou os extintores de maneira adequada, garantir a existência de corrimãos, fitas antiderrapantes e luz de emergência para que as pessoas possam se situar, por não é de urgência, você sabe onde está cada coisa e as pessoas também, você pode garantir que elas saibam, poxa, olha, a luz está ali, pode sair por ali. Então, sempre é bom você ter e comunicar aos inferiores, realmente como porteiro, como um bom profissional, instruir ele a fazer isso, checar periodicamente as condições do sistema de para-raios e suma-nutração arcular, porque raios também são grande incidência de incêndios, de curtos que dá, porque é uma descarga muito alta de energia, então ter um para-raio é fundamental e ver se está tudo em condição adequada e elaborar ou ter um plano básico que seja de escape e, se possível, na medida do possível de cada local de trabalho, realizar simulações, porque um plano de escape é nada mais do que acontecer algum problema, eu sei o que tem que ser feito. Então, ter esse plano aí é essencial, certo? E agora a gente vai falar aí sobre atitudes para prevenção de atitudes criminosas ou de ações criminosas. Então, até nossa próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Tchau!